Dois bispos brasileiros estão no Encontro Mundial das Famílias em Roma, Dom Armando Gutierrez e Dom Bruno Eliseu Versari, que fazem parte da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB. A correspondente da Rede Vida no Vaticano, Ana Ferreira, conversou com Dom Bruno sobre o evento. Dom Eliseu Versari, membro da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB, veio a Roma para acompanhar e ouvir de perto os casais. O Papa preferiu que viessem representantes, um pouco também por causa da questão da saúde e essa realidade que envolve a família. O desafio de formar os jovens para o sacramento do matrimônio e acompanhar os jovens recém-casados. Eu acho que são realidades que nos desafiam na evangelização. Então eu estou contente, porque é um aprendizado, sempre é um aprendizado. Quando a gente tem uma diocese, é um espaço pequeno e aí você vem para um evento desse, para esse encontro mundial, ouvir as famílias, escutar também a situação que as famílias vivem. Eu acho que está sendo de grande proveito e eu fico muito agradecido de estar aqui, principalmente junto com o Papa e com as famílias, que é sempre uma alegria muito grande. O bispo de Campo Mourão, Paraná, nos conta que em ocasião do Encontro Mundial das Famílias, o Papa Francisco pediu que os bispos do mundo todo escrevessem uma carta para as famílias de suas dioceses. Uma mensagem, como lá do início da nossa igreja, o Episcopos mandava uma carta para os fiéis, de tal forma que gera esse vínculo, essa ligação com o décimo encontro mundial das famílias. Então, o que eu digo? Mesmo que as pessoas não sintam atingidas, aqui presencialmente, eles serão atingidas lá pelo bispo, pelo padre da sua comunidade, de uma forma ou de outra, estarão o mundo inteiro sintonizados com esse décimo encontro, que eu acredito que acaba contribuindo e ajudando, sem dúvida nenhuma. O senhor escreveu sua cartinha antes de embarcar para Roma? Eu escrevi e na minha comunidade os padres vão ler e vão designar, já está na paróquia as cartinhas, só vão distribuir no dia 26, no encerramento, quando o Papa encerra o décimo encontro mundial das famílias, ele também encerra o ano Família Mouros Letícia, encerra na hora do Ângelos no dia 26. E aí, nesse dia, todos os padres, em todas as paróquias, deverão ler a cartinha do seu bispo, no caso da diocese de Campo Morão, os padres vão ler a carta lá, minha, do bispo deles, e na outra diocese, dos bispos deles também. E gera essa sintonia bonita, que é da igreja, essa unidade, essa comunhão. Obrigado. Obrigado.